Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tara Santos de Ciências, temos aqui hoje o nosso intérprete, o Jônatas, e vamos lá iniciar a nossa aula de Ciências do sexto ano. Primeiro, deixa eu me apresentar para vocês, me descrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, tenho cabelos compridos um pouquinho abaixo do ombro, eles são castanhos escuros, estou vestindo agora um jaleco branco, uma blusa estampada por dentro, ela é azul, meio rosa e verde, e aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá, então, iniciar a nossa aula, vou colocar no slide aqui para vocês. Então, como eu já falei, vamos lá iniciar a nossa aula de Ciências do sexto ano. Antes de tudo, que bom ter vocês de novo aqui com a gente, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria enorme para nós ter vocês aqui conosco. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Quem é mais esperto já se atentou lá no primeiro slide que eu já botei o tema da nossa aula. E hoje a gente vai falar sobre a origem e a formação do universo. Agora, eu quero que vocês imaginem uma coisinha aí do outro lado, tá? Presta atenção. Como é que vocês acham que é esse universo? E como é que ele surgiu? Aí na cabecinha de vocês, como é que vocês imaginam? Quando a gente fala universo, vocês imaginam o quê? Como será que é esse universo? O que é que tem nesse universo? Então, pensando nisso, a gente vai fazer uma atividade agora já para a gente começar a nossa aula, ó, já botando a mão na massa. Então, eu preciso que vocês peguem um caderno, uma folha, lápis, caneta, o que vocês tiverem disponível aí. Se tiver lápis de cor, pode pegar também. E eu vou dar um tempinho para vocês desenharem aí para mim como é que vocês imaginam esse universo, tá bom? Então, vocês vão ter aí quatro minutinhos para fazer isso. Vou colocar o cronômetro aqui na tela, vai ter uma musiquinha para animar vocês aí também. Então, vamos lá, gente. Coloquem aí a mão na massa que eu quero ver essas produções de vocês. Vamos lá, o nosso cronômetrozinho aqui de quatro minutinhos para vocês desenvolverem esse trabalho aí do outro lado, tá? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Então, gente, nosso tempo aí para vocês produzirem os desenhos já encerrou. Espero que vocês tenham feito produções lindas e que mostrem para a gente isso. Coloquem as fotos nos perfis das redes sociais dos seus pais, dos seus responsáveis. Marquem a gente que eu vou adorar ver as produções de vocês, tá bom? Vamos lá, então, prosseguir. Agora que vocês já usaram a minha criatividade para imaginar como é esse universo, vamos ver o que é que eu trouxe aqui para a aula de hoje. Então, o universo, ele pode ser representado dessa forma aqui. Ele não tem uma forma muito bem definida, não é nada muito claro. Mas a gente vai ver que ele tem alguns elementos. E a gente está observando já alguns elementos aí nesse gif que eu trouxe para vocês. E como será que esse universo surgiu? Então, vocês desenharam aí como é que vocês imaginavam que era esse universo. Mas como foi que esse universo surgiu? Então, existem várias teorias para explicar isso. Depende também muito da cultura de cada um, das crenças de cada um. Mas a teoria atualmente mais aceita hoje pela ciência é a teoria do Big Bang. E como foi que isso aconteceu, a gente vai ver agora nesse vídeo. A gente trouxe um videozinho que tem um astrônomo aí que vai explicar para a gente o que é essa teoria do Big Bang, tá? Então, prestem atenção aí do outro lado. Big Bang foi o nome dado a um provável evento que ocorreu há cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, segundo os nossos modelos atuais. De um modo mais amplo, ele representa uma teoria que explica a origem e o desenvolvimento do universo. Apesar da expressão Big Bang ser traduzida como grande explosão, a coisa toda é um pouco mais complexa, porque o espaço e o tempo também surgiram nesse evento. A expansão do universo não se deu como uma explosão comum. Os primeiros instantes de existência do universo foram fundamentais para o seu desenvolvimento e ocorreram de uma maneira muitíssimo rápida para os nossos padrões de medidas de tempo. Logo depois do Big Bang, seguiu-se uma curta, mas significativa, inflação com aumento rápido do tamanho do universo. Inicialmente, aconteceu uma era de radiações, seguida por uma era de dominação da matéria. O universo se expandiu e começou a resfriar, mas com um décimo de segundo de existência, ele tinha ainda uma temperatura equivalente a um trilhão de graus. Foi a partir daqui que surgiram as partículas que resultaram depois nos átomos de hidrogênio e hélio. Já estávamos pelo terceiro minuto de vida do universo. Depois disso, o resfriamento continuou e a rapidez das transformações diminuiu. Mas, com 380 mil anos de vida, a temperatura ainda era de milhares de graus. Um mapa das radiações desse período mostra como a energia se distribuiu de uma maneira relativamente homogênea. Os átomos formaram grandes massas gasosas e delas surgiram as primeiras estrelas, galáxias e as grandes estruturas do universo. O Sol, nosso planeta e outros do nosso sistema solar só se formaram quando o universo tinha uns 9 bilhões de anos. Somos bem mais jovens do que o Big Bang. Os cientistas que lançaram a ideia do universo em expansão imaginaram que ele se transformava em ritmo constante, desde o seu início. Em 1998, observações mostraram que essa expansão é acelerada, só explicada com a existência de um tipo de matéria e de energia, chamadas até agora de matéria e energia escuras. Não temos certeza de que a teoria do Big Bang seja verdadeira ou definitiva. Há outras teorias em discussão, com argumentos e experimentos sendo realizados que podem alterar os caminhos da ciência. Nossa existência corresponde a frações diminutas do tempo na evolução do universo. E o máximo que podemos fazer é arranhar os bilhões de anos de herança que temos e ainda continuarmos a nos perguntar de onde viemos e para onde vamos afinal. Nos vemos no próximo ABC da Astronomia. Então, gente, agora a gente pode ver aí um pouquinho de como é que surgiu essa história do Big Bang, né? Como é que ele aconteceu. Como o pesquisador falou aí no vídeo, a gente fala Big Bang porque na tradução seria a grande explosão. Mas, na verdade, não foi uma grande explosão que aconteceu. Foi uma coisa um pouco mais complexa, né? Como a gente pôde observar. Então, como eu já falei, né? Esse Big Bang que a gente traduz e fala que foi uma grande explosão na verdade foi uma rápida expansão. Não existia nada, né? Não existia planeta, não existia estrela, não existia nada. Só existia uma matéria lá com muita energia, acumulando muita energia. E, por algum motivo, essa energia se acumulou tanto que aquela estrutura não conseguiu mais dar conta e ela rapidamente se expandiu. Então, ela se expandiu, se fragmentou e cada fragmento teria dado origem a um astro, a uma galáxia, a todas as estruturas que hoje nós temos. Mas isso não foi de uma hora para a outra. Não foi de uma forma rápida, né? Assim, que se formou. Não foi assim. Aconteceu o Big Bang, já se formou as galáxias, depois já se formaram os planetas. Não foi muito bem assim. Teve um tempo aí até tudo isso acontecer. Até tudo que existe hoje no universo surgir, de fato. E como é que a gente pode afirmar que isso, de fato, aconteceu? Será que a gente pode ter certeza que essa teoria do Big Bang é a verdadeira? A gente viu no próprio vídeo que não. Essa é uma teoria. É sim a que hoje a ciência tem como a que seria a mais correta. Mas a gente não pode ter certeza que isso, de fato, aconteceu. Só que existem algumas evidências científicas de que talvez tenha sido desse jeito, sim. Uma dessas evidências é justamente porque os dados que a gente recebe dos satélites mostram que as galáxias e os corpos que existem no universo continuam se afastando até hoje. E se eles continuam se afastando até hoje, pode ser que em algum momento da existência deles, eles estiveram juntos, né? Já que eles continuam se afastando até o presente momento. E como será que essas informações do universo chegam para a gente até aqui na Terra? Vocês sabem? Quem não sabe, vai aprender agora nesse outro vídeo que eu trouxe para vocês. Vamos lá ver. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Os esforços dos astrônomos em compreender o universo vai muito além de observar os astros daqui da Terra. Um objeto desenvolvido pela humanidade que representa este esforço de querer descobrir mais é o Telescópio Espacial Hubble. Vamos falar um pouco sobre sua importância na astronomia. O Hubble é o mais importante telescópio já construído, pois fica no espaço e pode captar imagens sem a interferência da atmosfera da Terra. Seu nome é uma homenagem ao astrônomo estadunidense Edwin Powell Hubble, que constatou que as galáxias estão se afastando e o universo se expandindo. Foi colocado em órbita em 1990 e permanece a uma altitude de 600 quilômetros, chamada de órbita baixa da Terra. Pouco após o início das operações, o Hubble apresentou um defeito na diferença da curvatura de seu espelho principal, o que fazia com que as imagens ficassem borradas. Telescópios como o Hubble são muito precisos e qualquer alteração pode prejudicar muito as imagens. Para se ter ideia do tamanho da deformação do espelho, antes temos que imaginar um fio de cabelo. Agora, imagine que o cortamos em 50 partes na extensão do fio. A deformação do espelho é da espessura de uma destas partes do fio de cabelo. Esses espelhos são realmente precisos, não? Em 1993, uma missão espacial foi enviada e o Hubble foi consertado por 7 astronautas na órbita da Terra. Ao longo do tempo, o Hubble teve várias atualizações e suas imagens auxiliaram muitas pesquisas. O Hubble foi concebido em 1946 e foi construído entre os anos de 1970 e 80. Embora o processo tenha sofrido com um custo financeiro alto e muitos atrasos, deixam uma mensagem de que o esforço em prol da ciência nunca é em vão. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, gente, agora a gente já viu, né? Mas será que essa teoria é verdadeira? Claro que não, né? A gente não tem como fazer essa afirmação. Até porque em ciência não existe uma verdade absoluta. Uma teoria só é verdadeira até outro pesquisador vir com evidências científicas e conseguir provar o contrário. E já pensaram que quem pode ser um próximo pesquisador, um próximo cientista que vai trazer novas teorias pode ser você que está aí do outro lado? Quem sabe, hein? Então, agora eu trouxe para vocês esse outro vídeo que vai falar um pouquinho sobre sobre essa história aí dessa corrida espacial. Porque há muito tempo atrás, os países, enquanto a gente não tinha ainda conseguido descobrir mais sobre o universo, porque assim, a gente sabe mais sobre o universo à medida que a tecnologia avança. E antigamente, quando a gente não tinha tanta tecnologia assim, os países, eles viviam aí nessa corrida para ver quem é seu primeiro país a conseguir ir para o espaço, a conseguir fazer realmente essa corrida espacial. Então, vamos ver um pouquinho dessa história. Bem-vindos, pequenos astronautas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos explorar o universo. Como vimos, muitos dos movimentos dos astros, como a Terra e a Lua, podem ser observados daqui mesmo da Terra. Mas estudar os astros, apenas do nosso planeta, não é o suficiente para obtermos todas as informações que precisamos. Por isso, a humanidade foi além e saímos do nosso planeta para explorar o espaço. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre como estamos, de certa forma, caminhando para fora de casa. O século 20 foi um período de muitos conflitos. Tivemos duas guerras mundiais e, após estes tristes episódios, o mundo se viu dividido em duas grandes potências, os Estados Unidos e a União Soviética. E a relação entre estes dois países não era muito amistosa. Mas, afinal, o que isso tem a ver com o espaço? O espaço era algo que ambos queriam conquistar e começaram o que foi chamado de Corrida Espacial. Não, não são naves correndo, mas sim uma disputa para ver qual dos países consegue desenvolver primeiro tecnologias que permitam que a humanidade vá ao espaço. Em 1957, a União Soviética envia, então, o primeiro satélite, chamado Sputnik. No mesmo ano, o primeiro ser vivo a ir ao espaço, a cadela Laika. E em 1961, a União Soviética lança a nave Vostok, tripulada pelo cosmonauta Yuri Gagarin. Ele passa a ser a primeira pessoa a ir ao espaço. Os Estados Unidos também estavam desenvolvendo seus projetos. E entre eles, destaca-se o ambicioso projeto Apolo, um enorme foguete capaz de levar três tripulantes. Em 1968, a Apolo 8, com os astronautas Frank Borman, James Lovell e William Anders, faz um voo circundando a Lua. E finalmente, em 1969, a Apolo 11, tripulada pelos astronautas Neil Armstrong, Edwin Buzz Aldrin e Michael Collins, pousa na Lua, sendo Neil Armstrong a primeira pessoa a pisar em nosso satélite natural. Os países estão mais colaborativos em relação à ciência e temos a Estação Espacial Internacional mostrando que unir esforços também é benéfico. Mas a corrida espacial não acabou. Os esforços continuam para alcançar novas conquistas no espaço. Quem sabe até pisarmos num planeta vizinho. Por que não? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, gente, viram aí o vídeo com cuidado? Naquela época, lá no passado, estava tendo essa grande rivalidade aí entre esses países, que eram os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje a gente chama de Rússia, né? Que eram as superpotências da época. E eles estavam disputando para ver quem ia ser o primeiro país a conseguir desventar esses mistérios no universo. Mas hoje a coisa mudou um pouquinho, não tem mais toda essa rivalidade entre os países. E hoje eles juntaram esforços, vários países que têm essa tecnologia mais potente, juntaram esforços e têm essa estação internacional, onde todas as descobertas são compartilhadas entre eles. Então, a gente só tem a ganhar com isso. Porque sabendo o que acontece nos outros lugares, sabendo de onde a gente veio, a gente pode ter uma ideia do que vai acontecer daqui para frente, não é mesmo? Então, vamos lá, prosseguir. Então, agora, a gente já viu um pouquinho desses aspectos históricos aí, vamos voltar para o universo. Então, o processo de formação do universo aconteceu ao longo de milhares de anos, e foi de forma muito lenta, não foi rapidinho como a gente imagina, não. Então, o Big Bang teria acontecido há mais ou menos esses 13,7 bilhões de anos, ou 14 bilhões de anos. A gente passou muito tempo sem existir nenhuma estrutura, nenhuma galáxia, nenhuma estrela, nada. E somente 300 milhões de anos depois do Big Bang é que surgiram as primeiras estrelas. Um bilhão de anos depois começaram a surgir as primeiras galáxias. Somente 9 bilhões de anos depois do Big Bang é que surgiu a formação do nosso sistema solar. E hoje a gente tem as galáxias modernas aqui, como a nossa Via Láctea. Então, vamos testar o que a gente aprendeu até aqui nessa aula. E eu sei que esse é o momento que vocês aí do outro lado mais curtem, né? E pra isso, eu preparei um joguinho, que o link vai estar na descrição desse vídeo, e vocês vão poder acessar. Eu vou abrir aqui rapidinho, só pra vocês verem, dar um spoilerzinho pra vocês. Pronto. O joguinho que eu fiz é esse daqui. Vocês vão colocar o nome de vocês, vou botar o meu aqui rapidinho. E vão esperar carregar, e vai aparecer isso aqui. Vamos lá. A gente tá entrando na nossa nave espacial aqui. E aqui ele tem algumas afirmações, né? Fenômeno que originou o universo. Idade aproximada do universo. Evidência que corrobora com a teoria mais aceita atualmente pela ciência para explicar a formação do universo. E aqui tem algumas cartinhas, né? 14 bilhões de anos, Big Bang, afastamento das galáxias. E o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que relacionar essas cartinhas aqui com as afirmações que estão do outro lado. É só vocês fazerem esse link, ó. Ah, eu acho que a idade aproximada... Que Big Bang é a idade aproximada da Terra. Então, eu puxo ele pra cá. Eu acho que o fenômeno que originou o universo foi o afastamento das galáxias. Coloca o cá. Ah, eu acho que os 14 bilhões de anos é uma evidência que vai corroborar com a teoria mais aceita atualmente pela ciência. Então, coloquei as cartinhas onde eu queria. É só clicar em enviar respostas. E vai aparecer pra vocês, se vocês acertaram, se vocês erraram. Tá bom? Então, vamos voltar pra nossa aula. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do jogo. Que vocês se divirtam aí enquanto estiverem fazendo. E continuando. Já que a gente tá falando aqui sobre o universo, vamos agora entender por que é que ele é composto. Então, esse universo, ele é composto pelos corpos celestes, que também são chamados de astros. E esses astros, eles vão estar distribuídos no espaço sideral. Esses astros podem ser as estrelas, os planetas, os satélites naturais, os cometas e os meteoroides. Tem outros também. Então, os planetas. Quais são esses planetas? No nosso sistema solar, a gente tem oito planetas, né? Que são esses que estão aqui. Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E esses planetas, a gente chama eles assim, porque eles são astros que não apresentam luz própria. E eles ficam girando em torno de uma estrela. E o que são essas estrelas? Agora sim, a gente tem os astros que apresentam luz própria. E a nossa estrela central aqui é o Sol. Os satélites naturais, eles são astros que também não apresentam... não imitem luz própria, eles recebem essa luz justamente do Sol. E eles orbitam os planetas, como é o nosso caso aqui da Lua, o nosso satélite natural. E o que são esses cometas? Os cometas são corpos celestes que vão ser formados por gelo, rocha, e eles giram de forma irregular ao redor do Sol. Já os meteoroides, eles são partículas sólidas que vagam pelo espaço. E quando eles entram na atmosfera, justamente por causa desse atrito, eles rompendo essas camadas da atmosfera, eles incendeiam e acabam emitindo luz. E nesse caso, eles vão ser chamados de meteoros, que é o que a gente vê algumas vezes aqui da Terra. E alguns desses meteoros acabam vaporizados no trajeto pela atmosfera, mas os que conseguem atingir a nossa superfície, a superfície aqui da Terra, a gente chama de meteoritos. Então, quando eles somente rasgam aí essas camadas da atmosfera, a gente chama eles de meteoros, a gente vê eles incandeando aquela luz. E quando eles conseguem atingir a Terra, de fato, ou a nossa superfície terrestre, a gente chama eles de meteoritos. Então, aquilo que a gente vê e chama de estrela cadente, na verdade, é o meteor que está passando por ali. Agora, vamos para o momento de uma dica aqui que eu trouxe para vocês. Então, quem tiver, quem puder baixar no celular do Spygo, no seu próprio celular, esses aplicativos aqui que eu estou indicando, eles são muito legais para a gente conseguir observar algumas coisas. Então, tem esse aplicativo que é o Start Chart, ele é para a gente observar as constelações, a gente tem no Instagram alguns filtros, é só colocar no Instagram filtro Merge, que vocês conseguem ver o sistema solar, conseguem ver o sol, algumas estruturas. E tem esse outro que é o Objective View também, que é um aplicativo muito bom para a gente conseguir ver em realidade aumentada, ver essas estruturas ali em realidade aumentada. Apontar a câmera do celular e conseguir observar essas estruturas. Então, hoje a gente aprendeu muita coisa, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje, nós vamos encerrar por aqui, mas vocês vão ficar agora com os professores de vocês, com os colegas de vocês, na escola de vocês, e aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, tá bom? Então, pessoal, vamos encerrar por aqui, mas não se preocupem que em breve a gente já tem um encontro marcado. Eu vou ficar aqui aguardando vocês. Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.